Os craques no campo. O mundo em jogo. A equipe campeã transmitindo todas as partidas. Fala galera da mascada do Camigol, tudo beleza? Galerão, mais um vídeo de temporada online com o Chelsea, rumo a primeira divisão. E hoje vamos tentar trazer logo esse título dessa divisão para ver se a gente consegue logo passar para a quarta divisão. Então, não esquece de deixar aquele bom e velho like da mascada. E você que não é inscrito no canal, já sabe né? É o momento de estar recebendo infinitamente em primeira mão os vídeos do canal Chaves FC Games. E vamos para mais um início de papo aí. Jogo na neve contra o Real Madrid. E temos que trazer a boa e velha vitória da mascada do Camigol, né? E lá vem o Real Madrid bater o curto para a defesa. Opa, o que é isso? Então, já sabe galera, esse jogo aí a gente precisa ganhar para já trazer o título antecipado, hein? E já vem Diego Costa ali, o touro. O Dieguito Costa já cortou, já tocou para trás com o Matique. Matique já dominou a bola, já trocou tranquilamente para a fábrica. As fábricas já cortou, dois fábricas já entrou na grandeada e vai bater. E aí... GOOOOOOOL! Fábricas é o nome do garotinho. Conseguindo aos nove minutos do primeiro tempo. 1x0 para o Chelsea em cima do Real Madrid. Já vem o Real Madrid. E curto lá novamente. Já vem o Real Madrid novamente. E o juiz não marca nada, graças a Diosi. O Willian, nosso garotinho Willian. Esse daí é bom demais. E já vem o Real Madrid ali com o Modric. Modric já fez ali essa escada e já passou por dois, já passou por três. E tira aqui, tranquilamente com o Don Tio. É, ô, Terry. Ô, Terry, velho. E tá ficando um gagá, hein, meu fio? Não consegue mais nem jogar bola, seu fela da pota. E é cobrança de falta para o Real Madrid. Vem Cristiano Ronaldo para a cobrança. E o nosso adversário troca. Bota Bello e Bello na cobrança. Bateu o rasteiro! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Bello com cobrança de falta. Rasteira. Courtois não vai na bola. E o Real Madrid empata 1x1. Aí nesse jogo que a gente precisa trazer a vitória para trazer logo o título antecipado. Mas já vem o Chelsea novamente ali com o Diego Costa. Diego Costa já chegou, driblou o goleiro. Vai bater o Diego Costa! Gol! 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 Diego Costa deixa a casilha na saudade. E manda para o fundo do gol. 2x1 para o Chelsea em cima do Real Madrid. E vai confirmando o nosso título aí por enquanto aí no primeiro tempo. E lá vem ali o Real Madrid. Já tirou o Pepe ali na cortada. E já vem ali. Não consegue correr. Queijo. O Cristiano Ronaldo bateu. E salva. Queijo ali. Chute prensado. E lá vem o Real Madrid. Parece que o nosso adversário está precisando também do resultado. E tira a zaga. Vai a bola. Vai sobrou para o Marcelo. Tira a zaga. O Oscarzinho já tocou ali para Matique. Matique já devolveu para Felipe Luiz. Felipe Luiz toca para Raza. Raza já fez. Perde a bola. Mas ganha novamente. Vem Raza. Raza já fez. Enfiada de bola para Diegoito. Costa vai sobrar para Diego. Costa vai bater. A zaga corta na hora. Exata no momento. E lá vem o Real Madrid com o Bello. Bello jogando aqui pela ponta esquerda. Eu diria. Oh, seu juiz. Oh, seu juiz. Olha. Olha. Benzema. É gol. É gol. Mas olha. É muita ladroagem. Parece que aos 45 o meu jogador cai parecendo uma jaca mole. E aí os caras empatam. Benzema. 2x2 galera. E o título vai ficando aí agora para o próximo jogo. Por enquanto no primeiro tempo. E lá vem Fábregas ali para... Já passou por um velho Fábregas. Fábregas já cortou dois e vem Fábregas. Já tocou para Diego Costa. Diego Costa é o nome dele. Aos 45 minutos do primeiro tempo. No apagar das luzes. Mas que final de primeiro tempo, hein galera? Dois gols assim no Rabaloaia e ninguém pode dizer nada, hein? E é fim de papo na primeira etapa. 3x2 para o Chelsea. A gente está dando tudo aí para poder trazer logo essa vitória. Para conseguir esse título. A gente com três finalizações ali. Três corretas. E seis finalizações ali do nosso aniversário. Cinco corretas. Inicia mais um papo aqui no Chelsea. Para ver se a gente consegue trazer na mascadinha. Inédito esse título aí da quinta divisão. E é falta Ivanovich. Puxa aí o juiz. Não quer saber de nada. E aplica ali a falta. Ainda bem que não aplicou ali o cartãozinho amarelo. Ivanovich manhoso. Puxa aí pela camisa e não deixa. E vamos ver essa cobrança de falta ali. Belho que é perigoso. Já fez um gol de falta. Será que ele vai arriscar? Belho para a cobrança. Vamos ver aí qual vai ser o pensamento. Cruzou na área. Jamie Rodrigues. Gol. 3x3. O Real Madrid empata aqui no segundo tempo. Mas que jogo eletrizante. Pegando fogo. O nosso adversário com certeza está precisando do adversário também, galera. Só pode. Lá vem ali o Chelsea. Já tocou ali com o Raza. Nada vai tocar para a fábrica. Só para o que vai fazer. Gol. Não, não, não. Juiz ladrão. Fela da puta. Bandeirinha. Seu alemão. Seu cadelo. Fio de uma rapa. De uma cadelona. 3x3. 61 minutos do segundo tempo. Que jogo eletrizante, hein, galera. E lá vem o Real Madrid com o Benzema. Fábrica, você já protege. Toca errado em cima do Cristiano Ronaldo. Logo em cima do Cristiano Ronaldo, Fábrica. E toca errado novamente. Oh, meu Deus do céu. Vamos, minha zaga. Retira a zaga. Mas o juiz dá falta nas meninas. Menina é de ouro. É de bronze. Não pode nem dar encostadinha. Já vem a cobrança. Cristiano Ronaldo bateu. Curto. Ai, tira. E lá vem o Real Madrid novamente. Curto. Ah, para a defesa tranquilamente. Mas que rebote maneiro, hein. Curto. E a danda ali no meio da zaga. E lá vem ali. Casilha na reposição de bola. Casilhas. Já emendou a bola ali para Beilho. Beilho já fez a enfiada de bola para Cristiano Ronaldo. Mas Queiro faz a proteção de bola tranquilamente. Já tocou para Ivanovic. Ivanovic vem na proteção de bola. Já tocou para o bom e velho Willian. Nosso garotinho, Fábrica. Já tocou para Matique. Matique já tocou para Diego Costa. Diego Ito Costa já tocou para Hazara. Vai fazer! Gol! É do Chelsea, Raza, vira o jogo aqui. 4x3 em cima do Real Madrid. E parece que a gente vai conquistando o título. Já vem o Real Madrid. E tira a zaga na hora exata do chute. Chute prensado. E o Real Madrid já vem para a pressão. E curto. A segura tranquilamente para a nossa segurança do amor e paz. E lá vem o Chelsea ali com o Oscarzinho. O Oscarzinho já perde a bola. Mas bate ali no jogador do Real Madrid. E vem o Willian para a cobrança do lateral. Já tocou para o Oscarzinho. Oscarzinho já fez a boa e ciscadinha. Já tocou para Ivanovic. Ivanovic vem na correria. Já ligou o tubo. Mas tira o Sérgio Ramos. É sobre o Padre. O Diego Costa. O Diego Costa para o Hazara. Vai bater! A bola passa por cima do gol de Casilhas. 87 minutos do segundo tempo. E parece que a gente vai confirmando essa vitória. E tira a zaga do Chelsea. Não queremos nem saber. Bola para fora. E lá vem o Real Madrid na cobrança. Tira a zaga do Chelsea. A bola sobe para o Caval. Já tocou para Marcelo. Marcelo vem na proteção. E tira o Hazara. Hazara perde a bola. E já tocou para o Felipe Luiz. Felipe Luiz já vem ali pela ponta esquerda. Já fez a emendada de bola para o Diego Costa. O Diego Costa recua para o Willian. O Willian toca para o Oscarzinho. E o seu juiz. E lá vem o Diego Costa. O Diego Costa. E lá vem ali o Real Madrid agora no contra-ataque com o Sérgio Ramos. Sérgio Ramos já jogando no ataque. Cristiano Ronaldo. Vem ele. Cristiano Ronaldo. Cruzou. Sérgio Ramos de cabeça. Cortuá faz a defesaça. Mas que defesaça. E vamos ver aí. Cazilha já está ali. O cara está realmente precisando do resultado. 90 minutos do segundo tempo. 4 a 3 para o Chelsea. Real Madrid tem a chance de empatar esse jogo. E acabar a nossa chance de ter o título antecipado. E lá vem bola na área. Cortuá na segurança da beleza. Cortuá já faz ali a emenda de bola. E acaba o jogo. E o Chelsea é campeão da quinta divisão. Mais um título aí para o Chelsea. E o Chelsea está na quarta divisão da temporada online. Diego Costa ali marcando novamente. Vamos ver aí a comemoração do grande Chelsea campeão de títulos do jogo de temporadas online. E é isso aí galera hein. O bom e velho Chelsea consegue trazer o título em um jogo eletrizante. E esse gol aí de fábricas foi sensacional. Então conferindo aí. A gente com 6 vitórias. Dois empates. Nenhuma derrota. 20 pontos. E o jogo aí. O cara com 11 finalizações corretas. Diego Costa foi o melhor do jogo. Defesas. Casilhas. As duas. Então é isso aí galera. Eu agradeço mais uma oportunidade de ter passado o conteúdo para vocês. E finalizamos mais um objetivo aí que é a quinta temporada. Que vai dar acesso ao Chelsea. Para a quarta divisão. Beleza? Então nos encontramos aí em mais um capítulo. Em mais um episódio do canal Chaves FC Games na temporada online. Beleza? Então não esquece de deixar aquele bom e velho like. E tchau tchau para a mascada do Camigou. Valeu! Tchau! 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 Tchau!